Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Benalete. O Benalete é um medicamento que tem como princípio ativo o cloridrato de difenidramina, um potente antialérgico que diminui a sensação de irritação da garganta e faringe, inibe o reflexo da tosse e alivia o processo inflamatório local. Atua também melhorando a congestão nasal e dos brônquios. O citrato de sódio e o cloridrato de amônio também presentes na fórmula atuam como espectorantes, fluidificando as secreções e auxiliando na passagem do ar pelas vias aéreas. Dessa forma, a Benalete pode atuar como auxiliar no tratamento de sintomas como tosse, irritação da garganta e faringe, provocados por complicações das vias aéreas superiores. O início de ação ocorre entre 1 e 4 horas após a administração oral. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Benalete são sonolência, vertigens, secura na boca, náuseas, vômitos, sedação, diminuição da secreção do muco, prisão de ventre e retenção urinária. Em idosos, pode causar tonturas e sedação excessiva devido à presença de antihistamínicos. Se você apresenta condições respiratórias como efisema, bronquite crônica, asma bronquica aguda ou crônica, glaucoma de ângulo agudo, hiperplasia da próstata com retenção urinária, diminuição do ritmo cardíaco ou arritmias cardíacas, deve consultar o médico antes de usar esse produto. Não utilize o produto para tosse crônica ou persistente, tal como ocorre com asma ou quando a tosse é acompanhada por secreções excessivas. Um dos efeitos comuns decorrentes do uso de Benalete é a sonolência, por isso evite situações em que exija o grande atenção mental, como a condução de veículos ou a operação de máquinas. Durante a utilização de Benalete, você deve evitar também o consumo de álcool. Caso consuma grandes quantidades de álcool, tenha histórico de insuficiência renal ou hepática, e antes de usar qualquer depressor do sistema nervoso central, consulte um médico. A segurança para o uso durante a gravidez não foi estabelecida. Benalete deve ser utilizada apenas quando o potencial benefício superar o risco potencial para o feto e não deve ser utilizado durante os três últimos meses de gravidez, pois a difinidramina atravessa a placenta. Obrigado. 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 Obrigado.